Ai, ai, ai Rapaz E aqui é isso E aqui é isso Pedro Cedes Ah, não, 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 de novo Não, não Mas eu jujei Ai, mas nós Não me volta Mas Peito em mim, rapaz Gosto em mim, gosto em mim Agora não Jogou aonde, rapaz? Vamos pra onde agora? Viajou pra onde? Agora não Pra praça, botar um charmozinho lá Hoje estoura Hoje estoura Descora de novo? Ó, 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 ó Ó, quem tem dinheiro aí, ó Bora Vai pra piscina aí, ó Não, moleque, aqui é pra quem Quem gosta, né? Tem que respeitar É Música 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 Música